...e conhecimentos em algumas das partes do processo construtivo desse grandioso projeto. Eu vou ler agora, o leitor era uma pessoa extremamente meticulosa e deixou assim um vasto material que eu até trouxe para vocês, meu material não está nem comigo, porque eu estou produzindo um livro grande que vai inclusive, graças a Deus, se Deus quiser, por fim essa história, porque é um livro onde vão ter todos os escritos, onde vão ter fotos, onde vai ter, enfim, toda uma pesquisa que eu por acaso venho fazendo há nove anos, eu já fiz dois filmes, eu já fiz três exposições, uma delas na ONU, então assim, eu não estou baseada em nada e eu sei que a minha relação familiar me faria, puxa, a bisneta, ela está inventando, ela está criando, eu não tenho essa capacidade de criar tanto, então todo o meu trabalho foi baseado no trabalho que o leitor já tinha feito e no material todo o que ele deixou escrito, isso, com isso eu fiz os meus filmes, com isso eu fiz as minhas exposições, todo o meu material é sempre falado na primeira pessoa, é ele que fala, é ele que conta, só que ele também não é o ele, é ele que foi publicado em revistas da época, a revista Cruzeiro, tem uma revista especial, tem um material muito grande, que vai estar à exposição de todo mundo, inclusive eu também estou montando uma exposição agora pelos 80 anos de Cristo, então é uma exposição gigante, se vocês quiserem montar o Brasil para isso, ela vai ser inaugurada no dia 12 de outubro aqui no Forte de Copacabana, e eu vou ler para vocês uma defesa que o leitor fez lá atrás, existiu, o Pedro, existiu, o Landópolis no primeiro projeto, que era o Cristo segurando o mundo numa das mãos e a cruz na outra das mãos, o primeiro projeto do leitor, foi o início para se chegar nesse projeto, onde o Landópolis nem existia, e o leitor responde para uma pessoa chamada do Sr. Jacinto, que tinha dito, vocês vão ver, então é a resposta que esse Sr. Jacinto é, do Distrito Engenheiro Arquiteto Heitor da Silva Costa, o nosso companheiro Jacinto recebeu e compradê, reproduz como retificação as seguintes linhas, excelentíssimo Sr. Jacinto, isso é uma fala do Heitor, no apreciado revista semanal Selector 4 do Corrente, a gente está em 1921, Vossas Senhorias, naturalmente mal informadas, sem ter prestado a devida atenção aos títulos dados e as fotografias que ilustrou o seu artigo, atribui a autoria do monumento que projetei a Cristo e o leitor ao Sr. Petruti, de novo, Petruti foi o estatuário do primeiro projeto do Heitor, e me fez figurar como pessoa que apresentou esse trajeto. Ora, Vossa Senhoria compreende que, exercendo a profissão de arquiteto há mais de 20 anos, deve-se me atribuir competência para fazer um projeto nas condições em que concebeu o monumento. Certamente, não sou modelador, e assim não posso modelar as figuras que desenho, mas os projetos não são nem dos desenhistas, nem dos aquarelistas, nem dos modeladores, nem de diferentes artífilos que vão executá-los, mas do artista que tem a concepção, faz o esboço e corrige a execução. Mais do que ninguém, Vossa Senhoria deve saber disso como profissional que é, assim que só posso atribuir a precipitação, muitas vezes os trabalhos são feitos, essa é a justiça que me foi feita. Peço, pois, a Vossa Senhoria, a publicação dessas linhas, como retificação e homenagem à verdade. Aí, eu vou colocar, também, transcrevi para vocês, também um pequeno trecho de uma carta escrita pelo Heitor Levy. Heitor Levy, sim, foi o braço direito do Heitor da Silva Costa, a pessoa que o acompanhou no processo inteiro. E essa carta foi escrita pelo Heitor Levy dois meses antes da inauguração do Cristo, agosto de 1931. Só um trechinho. São passados dez anos que o engenheiro-arquiteto Heitor da Silva Costa viu por satisfação e orgulho a sua maquete, os seus estudos e seu projeto da grande ordemagem aprovados por aclamação entre os demais concorrentes. Posso falar que isso representou um desfouço continuado, perseverante, de observações atentas do seu autor, para a bela realização que hoje aplaudimos. As dificuldades a vencer foram grandes, por não haver exemplo onde se pudesse escolher os ensinamentos para a formidável obra que se executava. Mas tudo isso já é passado, são reminiscências de trabalho. Temos diante de nós o Cristo em imagem, com seus braços abertos, a acolher nossas dores e nossas preces. Como eu disse, eu vou estar fazendo o livro e eu espero que o livro, que a exposição e que o filme, que se vocês puderem assistir amanhã, amanhã eu vou estar projetando o que eu projetei no ano passado em Paris, junto com a Baixada Brasileira, onde eu convidei a Elisabeth Caê-Landowski, que esteve ao meu lado presente, como eu convidei também o neto do Cuacô, que esteve ao meu lado dele, ao ler Cuacô esse que a família Landowski sequer sabia da existência. E agora começa a dizer que contratou o Cuacô e que mandou pessoas para o Brasil. Enfim, eu não vou entrar nessa questão porque eu acho que vocês não estão aqui para isso, isso aqui é um seminário de arquitetura, eu só tive que fazer essa defesa que foi uma série que me pegou de surpresa. Existe uma ação judicial movida pela família Landowski contra várias empresas, inclusive contra a Gasper, que fez festinhos como esse, onde eles estão querendo dinheiro sim, como já pediram dinheiro da Bradesco, 13 mil reais, o Bradesco pagou para poder usar, para fazer essa imagem, como o Unibanco Itaú, como a Gasperne, como não sei o que, não sei o que. E eu gostaria também de deixar bem claro aqui na presença de meus dois filhos que estão ali, que a família Silva Costa jamais, jamais pensou e se interessou ou quis ganhar algum dinheiro relativo ao movimento Cristo Adentor. Na verdade, o monumento Cristo Adentor primeiro nunca fez parte nem da minha vida como, puxa, cada um está na sua vida, o Cristo venha fazer parte da minha vida quando eu resolvi fazer um documentário sobre o tema, e aí eu comecei a me aprofundar para não entender a história, que nem eu sabia direito. A partir dos documentos que eu tive acesso, eu pude fazer o filme que vocês novamente vão ver amanhã, alguns já viram. Então é isso, eu acho que os documentos falam por si, e de novo, eu realmente peço desculpas de ter trazido, né, esse isso da dona aqui, eu trouxe também um catálogo grande, de uma exposição que eu fiz, onde tem várias fotos, onde inclusive a dona usa aqui algum do meu material, a dona usa informações que eu já passei também para eles, como sendo informações deles. Então, assim, eu fico um pouco chateada, porque nunca foi o meu intuito, nem é o intuito de nenhum de nós, eu acho que o Cristo, acho que infelizmente essa criação de Cristo francês existiu por conta de uma baixa estima brasileira, por conta de viver-se num momento em que tudo que vinha da França era mais bacana. Eu amo a França, eu tenho vários amigos, inclusive eu tenho primos franceses também, a questão não é essa, da mesma forma que o Heitor também, é a questão é colocar os primos musiques, e de novo, eu estou há nove anos fazendo um trabalho de pesquisa muito grande para justamente poder estar aqui na frente de vocês, como eu apresentei meu filme dentro da Catedral de Notre Dame, quando eu fiz uma exposição na ONU, para que as histórias sejam ditas como a verdadeira menção. Aqui ao meu lado está o Maurício Brainer, o Maurício foi uma pessoa que me conheceu no meio desse processo, que eu vinha trabalhando, porque ele é engenheiro e ele resolveu fazer, após graduação, após graduação dele, na Fundação Getúlio Vargas, e escolheu Cristo como tema. Então foi maravilhoso, porque justamente a minha preocupação grande, inclusive eu fui a Paris, e a Michelle sabe disso, e foi minha passagem, foi paga pelo Bertrand Italino, pelo Consulado da França, porque eu precisava entender o que o escultor faz, o que o arquiteto faz, o que o engenheiro faz. Eu tive que fazer um mestrado em engenharia e arquitetura, porque o Cristo, como eu disse, é um monumento arquitetônico que conjuga as áreas da engenharia, arquitetura e escultura. O Cristo tem 38 metros, braços abertos, cabeça olhando para baixo, tudo uma decisão de arquitetura do Heitor. O Heitor era sim um artista, ele além de engenheiro civil, engenheiro industrial, era arquiteto, era professor de desenho. Então, enfim, eu não sei por que a vida me escolheu para estar aqui defendendo o Heitor, como eu venho fazendo, né?